Olá Juninho, parabéns, felicidades. Eu sou o Juninho e esse é o canal Flanete. Fala Juninho do canal Flanete. Cara, eu acabei de ver, acabei de me inscrever no seu canal. Aliás, tá maravilhoso ali com a entrada do Zico, te dando os parabéns. E o canal me informei hoje, eu me informei por você sobre como tá o nosso Mengão. Situação do Pablo Marim, situação do Hugo Moura, situação de todos eles que você falou, inclusive a reapresentação e o Paulo Sousa, né? Você inclusive dedicando o livro que eu escrevi pra ele ler no avião. Então, Juninho, super obrigado, super obrigado mesmo por esse carinho, tá? E somos amigos, somos, ó, Mengão e tamo junto, tá? Grande abraço, que é pra você. Sucesso no Flanete. Galera, se inscreve aí, tá? Abraço. Salve, salve, galera. Saudações, o Brunegas. Sejam todos muito bem-vindos aqui no teu canal do Mengão no YouTube, o canal Flanete. Notícias diárias e atualizadas sobre tudo o que acontece no Mengão. Por isso, é importantíssimo que você se inscreva. Aciona o sino das notificações pra ficar ligado em tudo o que tá acontecendo. Tem um botão vermelho aqui embaixo, ó, escrito inscrever-se. Aperta esse botão, não te custa nada, é um segundo e você ainda fica ligadaço em tudo o que rola no maior e melhor do mundo, o Flamengo. Galera, segue aquela nossa parceria do canal Gotas de Chocolate. Lembrando a vocês que o mês de janeiro tá bombando de novidades e de promoções. Então eu convido a vocês a dar um pulinho lá no Shopping da Rodoviária, loja 114, no centro de Barra Mansa. Chocolate, geleia e muito mais. Faça-nos uma visita. Galera, vamos começar falando de Paulo Souza. Primeiro dia dele aqui no Flamengo. O cara chegou otimista demais. Mas, inclusive, eu já publiquei um vídeo aqui no meu canal da chegada dele completa, desde a hora que ele entrou no aeroporto, a primeira entrevista que ele deu pra Flá TV. Enfim, tá bem bacana, convido você a assistir. E ele chegou naquele gás otimista, falando que tá no maior clube do mundo, que, né, que desde quando ele foi dito que seria o técnico do Flamengo, que haveria essa possibilidade, desde então ele vem estudando o Flamengo, tá muito feliz de estar aqui, vai trabalhar demais. Ele que assinou o contrato no dia 25 de dezembro, ele já havia assinado e desde então ele vem só trabalhando em cima do Flamengo. Todos os dias ele trabalha, ele dialoga com o Marcos Braz, com o Tanuri. Enfim, ele não tá chegando e trabalhando agora. Ele já chegou no Flamengo. Antes dele assinar, ele já vinha estudando. Depois que ele assinou, vinha apresentando os trabalhos, os relatórios. O próprio Bruno Espindo e o Marcos Braz disse que quando ele chegou pra primeira conversa, ele já levou um relatório de cada jogador individual, que o cara tá otimista demais, muito motivado pra trabalhar aqui. Ele que chegou com a sua comissão técnica quase que completa. A comissão dele tem sete profissionais, porém, um estava nos Estados Unidos, que é o Paulo Grilo, treinador de goleiros, mas já chegou. E o outro que estava em Portugal com ele que viria, mas foi detectado positivo pra aquela situação que a gente sabe, ele ficou em Portugal, que é o Victor Sanches. É tido como braço direito do Paulo Souza, auxiliar adjunto ali direto. Infelizmente, ele não pôde vir, tá cumprindo quarentena lá, e assim que possível, ele vem pro Brasil. E aí a comissão fica completa. Dia 10 já começam os trabalhos com os jogadores, porque hoje o Paulo Souza já esteve lá também no CT, já viu a estrutura todinha do Flamengo, e o cara que viveu a vida toda, trabalhou e viveu a vida toda na Europa, o cara chega aqui, ele fica vislumbrado com a estrutura do Flamengo. Nível europeu pra lá, o cara fica, todo mundo fica vislumbrado quando vê aquilo, porque é uma coisa de louco, é uma coisa de louco o Flamengo. Já com refletores, pode treinar de noite. Já o Telão, já tem várias empresas indo lá no NIM para fazer o orçamento do Telão, vai ficar entre dois campos, só inovação tecnológica. O Flamengo com todo o gás, né? O Marcos Braz disse também na chegada, com relação à contratação do jogador, ele disse que não, a gente não tem tanto tempo assim, mas também não tem que fazer contratação apressada. O Paulo Souza vai chegar, vai analisar essas questões todinha aí. A gente sabe que o Flamengo necessita de jogadores em algumas posições específicas. O Paulo Souza pediu goleiro, zagueiro, lateral esquerdo, volante e meio ofensivo também, né? Temos a notícia de que Rodrigo Caio, desde o dia 2 de janeiro, está internado, porque inflamou os pontos, né? Assim, vulgarmente falando, inflamou os pontos. Artrite séptica. Termo mais técnico pra falar. Aí, inflamou o ponto, o cara tá lá e tá, e antibiótico venoso. Então, ele tá internado lá desde então. Deve ser liberado pra retornar segunda-feira junto com o elenco. Porém, atrasa um pouco, porque ele tem que ser reavaliado pelos médicos do Flamengo. Tem um processozinho mais lento do que os outros, que já chega ali com uma avaliação rápida e já um trabalho mais adiantado, porque não passou por nenhum problema nas férias, né? A princípio, é só Rodrigo Caio. Então, essa chegada do Paulo Grillo de hoje já teve essa baixa aí a princípio, que é o Rodrigo Caio. A gente sabe que, pela saída do Bruno Viana, ficaram só quatro zagueiros. Quatro que, se você for contar, realmente não pode contar com nenhum, porque dois são abaixo do nível de Flamengo. E os outros dois viram e mexem, tem lesão. O Davi Luiz, assim que chegou, já se lesionou. O Rodrigo Caio vive se lesionando. Então, acho que um zagueiro só talvez seja até pouco para o Flamengo contratar. Mas, Marcos Braz disse aí que isso tudo vai se encaixar. Essa janela não é uma janela muito boa para a contratação. Mas, o Flamengo vai contratar contratações pontuais. Outra excelente notícia é que o Flamengo renovou com a Adidas o contrato, que, na verdade, ia aí até o meio do ano que vem. Em 2023, o Flamengo já se adiantou, já renovou até 2025. A princípio, né, desde então, desde 2013, que esse contrato, o Flamengo tem com a Adidas, o Flamengo recebia aí algo em torno de 40 milhões ano. Agora, o Flamengo conseguiu chegar a 69 milhões ano. Fora os Royalties. Contando com os Royalties, o Flamengo pode chegar e passar de 100 milhões de reais por ano. Galera, isso, Adidas. Isso, Adidas. Ainda tem PixBet, que entrou aqui no Amoplata, no lugar da SportBet. 48 milhões em dois anos. 12 milhões a cada seis meses. Ainda tem a VAM, que renovou, ABC da Constituição, Mois. Galera, Flamengo é uma máquina de ganhar dinheiro. E ano que vem vai ser uma máquina de ganhar título. Ano que passou foi ano de vice. Ano pra esquecer. E esse ano agora, com o Paulo Souza motivado, o elenco dele todo capacitado, focado em resultados, focado em trabalhar demais, eu acredito que tem tudo pra dar certo. Tudo pra dar certo. Então, eu tô otimista demais com isso. Tô ligado em tudo que tá acontecendo. Eu subi um vídeo também aqui no YouTube dos melhores momentos da Copinha. 10x0 vitória sobre o Forte lá do Espírito Santo. Convido a você assistir. Volto a dizer, tem o vídeo de hoje também da chegada do Paulo Souza, o que ele disse logo. Foi a primeira entrevista que ele deu à Flá TV. Enfim, tem bastante conteúdo aqui. Convido você a assistir. Caso não seja inscrito no canal, desça a moral aí. Faça a tua inscrição. Não custa nada, é de graça. Trago conteúdo aqui pra você. Dá trabalho. Só te peço que se inscreva no canal, assista os vídeos, dá like, deixa o comentário. Se quiser fazer uma ajuda aqui, uma colaboração com o canal, o Pix do canal, é canalflanete.gmail.com. Vou deixar aqui na descrição do vídeo. É simples também, você ajuda o canal. E é isso aí, galera. Pra cima deles, assim que tiver mais informações, eu trago pra vocês. Tô ligado em tudo. A ele aí. Bença, padrinho. Galera, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Fala, galera. Aqui é o Hugo Moura. Passando aqui pra avisar vocês, pra inscrever no canal, Planete, do meu irmão Juninho. Essa reportagem, esse bate-papo, foi muito interessante. E muito legal. Fique ligado aí, que tamo junto. Olá, Juninho. Parabéns, felicidades. Eu sou o Juninho, e esse é o canal Planete. A certeza não é continuo.